Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver todas as produções de super-heróis que vão lançar esse ano de 2024 Filmes, animações, séries da Marvel e da DC E 2024 promete muito porque esse ano vai lançar muita coisa no universo de super-heróis, né? Vai lançar muita coisa mesmo, tem vários filmes vindo aí como Deadpool 3, Venom 3, Coringa 2 Que prometem muito, muito mesmo E tem muita coisa nova vindo aí, tanto da Marvel quanto da DC A Sony também não fica pra trás, então esse ano de 2024 vai ser um dos melhores anos pra gente que é nerd, pra gente que curte coisas de super-heróis E hoje a gente vai ver todos os filmes que vão lançar esse ano, todas as informações, data de estreia e tudo que você precisa saber Então vamos lá Em primeiro lugar na nossa lista temos aqui Madame Teia Que estreia no dia 14 de fevereiro e falta muito pouco pra esse filme lançar E eu quero muito ver isso que a Sony tá aprontando E a Madame Teia é uma personagem que mexe com o Aranha-Verso Então nesse filme a gente com certeza pode ter alguma coisa relacionada ao Homem-Aranha, né? A gente sabe que nesse momento a Marvel tá meio bagunçada e tá tentando reformular os seus projetos principais E em 2024 vai ser o ano que a Sony vai desenvolver ainda mais o seu universo de personagens, né? Já que a gente imagina que esse filme da Madame Teia vai fazer parte do mesmo universo do Venom, Morbius e Craven, né? Que é o Sony-Verso ali E esse filme vai contar a história da Cassandra Webb, né? Uma paramédica em Manhattan E ela tem habilidade de clarevilência Como mostrou no trailer, ela tem habilidade de ver o futuro E uma coisa muito interessante é que ela é uma personagem que tá completamente ligada ao Aranha-Verso, cara Ela tem ligação com o Homem-Aranha E esse filme aí vai ter como vilão Ezequiel Sims, né? Que vai caçar a Cassandra Webb e também as outras personagens E parece que o objetivo dele, pelo que deu pra notar, é matar todos os heróis Aranhas do multiverso, incluindo o próprio Peter Parker E foi revelado que o filme vai ter a Mary Parker, né? A mãe do Peter Parker, grávida nesse filme Então é possível que a gente veja o Peter Parker bebê nesse filme Ou só ele na barriga da mãe dele mesmo Enfim, a gente não sabe, a gente não tem certeza de qual Se o Peter vai aparecer nesse filme de alguma forma Ou as mulheres-aranhas tendo que salvar o Homem-Aranha antes mesmo dele nascer E nesse filme a gente vai ver um grupo de mulheres-aranhas junto com a Cassandra Webb E todas elas vão estar conectadas umas com as outras, né? Como foi mostrado há um tempo atrás no trailer E a gente acredita que o filme vai fazer conexões com o Homem-Aranha do Tom Holland, né? A gente não sabe ainda, mas a gente acredita que sim, que pode ter conexões com ele E como é multiverso, né? É bem possível que ele seja citado nesse filme Ou que ele apareça de alguma forma Já que Madame Teia tá ligado ao Homem-Aranha-Verso Ele poderia ter uma participação rápida no filme Tipo imagem de arquivo, né? Do mesmo jeito que foi a participação do Tobey Maguire Entre o Garfield e Através do Homem-Aranha-Verso Mais ou menos do mesmo jeito Agora temos aqui Deadpool 3 E Deadpool 3 vai lançar dia 25 de julho E eu já falei sobre esse filme antes aqui no canal E eu tô muito animado pra finalmente poder assistir E eu tenho certeza que você também tá Porque nesse momento não existe uma única pessoa no mundo Que não tá no hype pra assistir Deadpool 3 E uma coisa interessante é que Deadpool 3, né? Vai ser o único lançamento da Marvel Studios esse ano em 2024 Vai ser o único filme que eles vão lançar no cinema, né? Esse ano E vamos concordar que Deadpool 3 é um dos projetos mais aguardados por todo mundo E ele é um dos filmes mais esperados, né? E o mais incrível é que esse filme vai fazer aí uma conexão com o universo cinematográfico da Marvel E os filmes dos X-Men da Fox E a gente sabe que esse filme vai tá cheio de participações especiais E vai trazer vários personagens icônicos de volta Como por exemplo uma participação mais que especial do Wolverine e do Hulk Jackman Que vai tá nesse filme Eu tô muito animado pra finalmente poder ver ele de volta E esse aí, né? Vai ser um filme sobre multiverso Então com certeza a gente vai ter vários mutantes da franquia da Fox Como a Tempestade Até mesmo a Jean Grey pode aparecer E também o Ciclop que já apareceu Que vai tá aí no filme, né? Ele apareceu em algumas imagens vazadas Então a gente vai ver ele de novo Na verdade, como é multiverso Tem grandes chances de a gente ver vários outros personagens da Fox Porque foi confirmado que a Electra vai tá nesse filme Então a gente pode ver o Demolidor Lá do filme de 2003 Nesse filme aqui também Nunca se sabe Talvez até outros personagens Como o Quarteto Fantástico, por exemplo É multiverso Então já vai ter aí vários personagens da Fox Então por que isso não poderia acontecer? É totalmente possível, né? Vai que apareceu a tocha humana do Chris Evans Pode acontecer Além do forte rumor Que eu quero muito que seja verdade Da participação do Homem-Aranha do Tobey Maguire E mano, espero de verdade que esse filme entregue tudo isso E muito mais Eu tô muito louco pra ver Espero realmente que esse filme não decepcione Agora, no próximo lugar na nossa lista Temos aqui Craven, o Caçador E esse filme do Craven estreia dia 29 de agosto E esse vai ser o segundo filme da Sony Em 2024 Dando continuidade A esse universo compartilhado de vilões da Sony Que eles estão criando Desde o filme do Venom E esse filme do Craven Tinha uma data de lançamento Agendada pro ano passado Mas como vocês já sabem Acabou sendo adiado Então o filme foi jogado pra agosto desse ano Com Arnold Taylor-Johnson No papel principal de Craven E ele é o mesmo ator Que fez o Mercúrio lá em Vingadores A Era de Ultron E eu sei que tinha muita gente Que não tinha se ligado nisso Mas enfim É o mesmo ator E o filme vai nos mostrar Um pouco da origem do Craven E sua interessante caçada O mais interessante é que o filme Ainda vai nos apresentar Vários dos vilões do Homem-Aranha Que ainda não tinham sido introduzidos Nesse universo da Sony Como o Rino e o Camaleão Que são personagens que vão ser introduzidos agora Nesse universo A partir do filme do Craven E então Além de introduzirem o Craven Eles vão introduzir mais de um vilão do Homem-Aranha Nesse universo A partir desse filme E a gente ainda não sabe Se o filme vai fazer alguma conexão Com o Homem-Aranha Eu espero que sim Eu espero que tenha alguma referência Ou que eles citem o Homem-Aranha De alguma forma Até porque né Eles estão criando um universo De vilões do Homem-Aranha Mas até agora Sem o Homem-Aranha E então Tem que ter um Homem-Aranha lá Até porque esse filme Vai se passar antes da vingança Do Craven contra o Homem-Aranha Então Tem que acontecer alguma coisa Nesse filme Pro Craven odiar E querer caçar o Homem-Aranha Mas pra isso Tem que ter o Homem-Aranha Nesse universo Porque até agora Os filmes da Sony Só tiveram conexão Com o Homem-Aranha Do Tom Holland Então a gente não sabe Se o Homem-Aranha Existe lá no universo da Sony Ou se eles querem Que o Homem-Aranha Principal ali Seja o Homem-Aranha Do Tom Holland A gente A gente não Não sabe E é nesse momento Que eu apareço aqui No meio do vídeo Pra pedir o seu like Pra você se inscrever no canal Porque eu sei que muita gente Se esquece Então não perde tempo Já deixa o like Já se inscreve agora E agora que eu sei Que você já deixou o like Já se inscreveu no canal Bora continuar E agora O próximo filme Da nossa lista É Coringa Fuliadeus Que estreia No dia 4 de outubro E após Um ano terrível Pra descer Nos cinemas Que foi 2023 Momentos filmes Que floparam E foram um fracasso Em bilheteria 2024 Chega com novas promessas E Pessoal Esse filme Vai ser uma continuação Do filme do Coringa Lá de 2019 E nesse novo filme Agora A gente vai conhecer Uma nova versão Da Arlequina Dessa vez A Arlequina Não vai ser interpretada Pela Margot Robbie Essa nova versão Da personagem Vai ser vivida Pela Lady Gaga E isso combina Totalmente Com a premissa Já que o filme Vai ser um musical E aqui a gente vai ver Toda a origem Da Arlequina E como ela se transformou Em uma manica Para se conhecer o Coringa Que vai ser interpretada Mais uma vez Pelo Joaquim Fênix Bom pessoal Agora temos aqui Venom 3 Que vai estrear No dia 8 de novembro E agora sim Esse aqui vai ser O último filme Que a Sony vai lançar Esse ano As gravações Estão em andamento Mas o filme ainda Não teve sua trama divulgada Embora a gente saiba Que Venom 3 Vai ser um filme Sobre multiverso A gente pode ver O Venom Voltando no UCM Ou quem sabe Encontrando algum Homem-Aranha De outro universo Ou quem sabe Encontrando o Homem-Aranha No universo dele E de acordo com rumores Esse filme Iria unir o universo De vilões da Sony Com a franquia do Homem-Aranha No universo Marvel E unir os dois universos E eu não sei Se isso é verdade A gente não sabe nada Sobre isso Eu só imagino A bagunça Que ia ser Mas a gente sabe Que o Venom Deixa um pedaço Do simbionte No UCM E que esse pedaço Do simbionte Vai se unir Com o Homem-Aranha Em algum momento Isso é um fato A gente sabe disso O Venom E o Homem-Aranha Do Tom Holland Estão conectados Eles com certeza Vão se encontrar Em algum momento E eu até gostaria Que acontecesse Em Venom 3 E agora Aqui temos The Penguin E esse ano Estreia a série Do Penguin Ainda sem data De estreia Mas a gente sabe Que chega esse ano Em 2024 E vai se passar No mesmo universo De The Batman Se passando Uma semana Depois dos eventos De The Batman E a série Do Penguin Deve mostrar mais dele No mundo do crime E como Eliminou Sua concorrência Para se tornar O maior mafioso De Gotham E é bem possível Que nessa série A gente tenha A participação Do Batman Do Robert Pattinson Crater Commandos Agora sim Vamos falar De Crater Commandos Diretamente Do universo Do James Gunn Que ainda está Sem data de estreia Agora Enquanto a gente Espera ansiosamente Pela estreia De Superman Legacy Que vai ser O primeiro filme Oficial Do novo DCU Que vai começar Nesse novo universo De cinema A franquia Já dará Seus primeiros Cinais de vida Em 2024 Esse ano Graças ao lançamento De Crater Commandos Será A série animada Que vai estar Na HBO Max Estrelada por um elenco Bem obscuro De monstros E super heróis Com o roteiro E produção De James Gunn A série mostra Como Amanda Waller Reuniu um grupo Espetacular de monstros Para participar De missões Insanas E perigosas Lembrando que Esse novo DCU As séries animadas E os filmes Live action Estão conectados Então tem um universo Compartilhado Insano Chegando aí Agora aqui temos Agatha Que está Ainda sem Data de estreia E a essa Autora do campeonato Imaginal Tipo um subtítulo De Agatha Parece uma tarefa Quase impossível Já que nem a Marvel Conseguiu Decidir Como que eles vão Chamar a série Já que tipo Teve vários Subtítulos Como Hose of Arknys The Dark Cold E Coven of Shoes E ainda assim Muitos estão ansiosos Para rever essa personagem Que foi apresentada Em WandaVision E a gente não sabe Exatamente A data de estreia Da série Mas a gente sabe Que Essa série Vai ter aí Uns nove episódios E vai mostrar Como a Agatha Conseguiu se libertar Da sua prisão Na cidade de Westview Agora Ela precisa enfrentar Uma ameaça Do passado Então a gente vai ter Uma trama bem interessante Vindo aí Agora temos aqui Na nossa lista X-Men 97 E ainda sem data De estreia Mas a gente sabe Que está vindo aí E é uma animação Que lança esse ano Agora deixando Um pouco de lado Os filmes E entrando um pouco Mais nas animações Da Marvel Não podíamos deixar De falar de X-Men 97 Que com toda certeza Do mundo Precisava entrar Nessa lista aqui E o interessante É que essa animação Está sendo planejada Para ser uma Continuação oficial De X-Men A série animada De 1992 O desenho Vai trazer de volta Vários personagens Que vão ser As mesmas versões Da outra série Como Ciclope Wolverine Ferra Tempestade E também A Jean Grey Além de novos personagens Que também vão estar Nessa nova série A série vai mostrar O que aconteceu Com os filhos do Átomo Depois que o professor Xavier Foi para o espaço Com o Magneto Assumindo um papel De liderança Em novos ataques De vilões acontecendo Então essa animação Vai trazer muitas novidades Para a gente E o engraçado É que a série Enganei Estreou E já foi confirmado Uma segunda temporada Para acontecer Zombies Marvel Bom pessoal Agora vamos falar De Zombies Marvel Faz uma animação Ainda sem data de estreia E com apenas Duas temporadas A série O Arif Já nos apresentou Conceitos bem interessantes De histórias Mas apenas um De seus episódios Já tem um spin-off Próprio Confirmado Que é De Zombies Marvel Que se situa Em um universo Pós-apocalíptico Onde os maiores Heróis da Marvel Acabaram se transformando Em zumbis Após uma Catastrofe Que a gente Não sabe muito bem O que é E essa minissérie Vai ser uma minissérie Com quatro episódios E vai nos mostrar Um universo Marvel Completamente diferente Do que a gente conhece E de acordo Com algumas notícias A protagonista Da trama Vai ser a Miss Marvel Mas também Vão aparecer Outros heróis Da Marvel E vão aparecer Essas versões De super-heróis Só que zumbis Na série E mano A ideia de um universo Onde heróis da Marvel São zumbis É bizarro Mas é bem interessante Eu adoro Quando eles exploram Esses universos alternativos Porque é uma coisa Muito diferente É uma coisa Que a gente nunca viu E agora Temos aqui Na nossa lista Spider-Man Freshman Air E parece Que pretendem Lançar essa série Em novembro De 2024 E finalizando Nossa incrível Lista de produções De super-heróis Temos outra animação Que tem atraído Muita atenção Dos fãs Spider-Man Freshman Air Que em tradução livre É algo como Homem-Aranha Um ano de calouro E eu já fiz Alguns vídeos Sobre essa animação Aqui no canal Se você não assistiu Depois passa lá Pra ver Que é bem interessante Eu atualizo Bastante vocês Sobre essa série E essa animação Deve contar um pouco Da origem Do Peter Parker De seu primeiro ano Como herói Em Nova York E a gente já tem Alguns detalhes Da trama De como vai ser Essa série Já até saíram Algumas imagens Oficiais Que mostram Os vilões Que vão estar Na série O visual Do Peter E dos amigos dele E também Imagens que mostram Os trajes Do Homem-Aranha Essa animação Não vai fazer parte Do universo principal Da Marvel Porque essa série Vai ser tipo Um arife Do Homem-Aranha Vai se passar Em outro universo E vai mostrar Como que seria Se o mentor Do Peter Parker Fosse o Norman Osborn E não O Tony Stark Pois é Tem até uma imagem Que mostra uma cena Que é exatamente igual De Guerra Civil Quando o Tony Stark Conhece o Peter Pela primeira vez Lá no apartamento dele Só que nessa imagem Quem tá lá Não é o Tony E sim o Norman Osborn E eu quero muito ver isso Tipo eu quero muito ver Como é que vai ser E o que vai acontecer Porque o Dwayne Verde É o maior vilão Do Homem-Aranha E aqui nessa série A gente vai ter O Duende Verde Guiando o Homem-Aranha O vilão Guiando o herói Tipo Então é algo bem diferente É tão interessante É interessante E eu quero muito ver Como que essa série Vai ser Mas bom pessoal Vocês sabiam disso Tem algum filme Ou sério Que você não sabia Que lança esse ano Qual dessas produções Vocês estão mais ansiosos Pra ver Qual dessas produções Você mais aguarda Ver esse ano Comenta aí Deixa aí nos comentários Que vai ser interessante Ver a opinião de vocês Então comenta aí Mas bom pessoal Esse foi o vídeo Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Do canal Valeu Falou E tchau E tchau